Dados do Censo 2022, divulgados hoje, mostram que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais rápido. Os idosos já somam 22 milhões de pessoas. Outro dado mostra também que o país está mais feminino. 51,5% dos brasileiros são mulheres. Com 71 anos, a aposentada Yara Swide precisa ter muita disposição para dar conta dos sete filhos e 25 netos. O segredo está numa rotina saudável. Faço pilates, musculação, aí gosto de fazer caminhada, me alimento bem, procurando fazer uma alimentação saudável. Yara faz parte de um extrato da população que cresce em ritmo acelerado. De acordo com o Censo 2022, o Brasil tem quase 11% de pessoas com 65 anos ou mais, um aumento de 57% em relação a 2010. São mais de 22 milhões de idosos. No outro extremo, o percentual de crianças de até 14 anos de idade, que era de 24% em 2010, passou para 19,8% em 2022. A região norte é a mais jovem do país, com 25% da população com até 14 anos de idade, seguida pelo nordeste, com 21%. Já as regiões sudeste e sul concentram a maior proporção de pessoas com 65 anos ou mais. Os números também indicam que de 2010 para 2022, a idade média no Brasil aumentou de 29 para 35 anos. Ainda de acordo com o Censo 2022, o país tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Elas são mais de 104 milhões e meio entre os 203 milhões de habitantes do Brasil. As mulheres são maioria em 23 das 27 unidades da federação. Apenas no Acre, a proporção entre homens e mulheres na população é a mesma. Isso será um suporte absolutamente essencial para a implementação das políticas básicas do Estado de Educação, Assistência Social e Saúde. Onde a gente precisa de um equipamento para assistência à população idosa, onde a gente precisa de uma escola nova, onde a gente precisa de um equipamento de assistência social, o Censo é que vai oferecer suporte estatístico e locacional geográfico de onde é necessário que o Estado concentre esses investimentos para atender melhor a população. O que é que vai ser mais do que o Estado de Educação?